Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês acabados acumulados e eu espero muito que vocês gostem. Então se você gosta de pedir vídeo, já deixa bastante like, se inscreve aqui no canal e bora para o vídeo de hoje. Acabados como sempre, está aqui dentro dessa caixa aqui e eu vou mostrar para vocês começando com os produtos de cabelo, né? É, acabou esse meu shampoo e condicionador aqui da Seda, esse aqui é de bambu e biotina. Já tem resenha dele aqui no canal, gente, super indico para vocês, eu gostei muito dessa linha. E acabou também esse daqui que é de liso perfeito, ó, com shampoo e o condicionador. Também super indico para vocês, eu gostei bastante e foi bem baratinho, né? Vocês sabem que eu amo seda. Como eu já estava acostumando já com a seda, eu acabei trocando a marca de... Para testar também outras marcas e tals de cabelo. Então a gente comprou esse daqui da Palmolive, que é de Ceramidas Force, tá? Que é Ceramidas mais óleos complexos, ó. Já tem resenha completa dele aqui no canal também. E eu simplesmente apaixonei, fiquei assim, louca por essa marca da Palmolive. Era a primeira vez que eu testei, então eu gostei bastante. Eu até comprei um outro também, já tem resenha dele aqui no canal. Mas eu estou usando ele ainda, sabe? Mas, na verdade, ele está acabando. Mas, gente, ele é muito bom, muito bom mesmo, tá? Super indico para vocês aí. De cabelo, também acabou esse meu defrizante da Meu Liso, que é proteção total, ó. Eu gostei bastante. E também comprei protetor térmico, assim, da Salon Line para me testar. E eu estou apaixonada. Já deu meu terceiro vidrinho, assim, da Salon Line, sabe? Mas, gente, Salon Line é uma marca top, né? Não tem como não gostar. Confesso para vocês, dos três que eu tenho, e tem resenha aqui no canal também, esse daqui, o amarelo, sabe? Que ele tem maisena. Eu não gostei. Foi o único, assim, que eu reprovei mesmo. Porque não deu certo no meu cabelo e de ninguém daqui de casa. De cabelo, também acabou essa máscara de ouro aqui, que é 18 quilates, ó. Se eu não me engano, tem shot dela aqui no canal. Tipo, uma resenha rápida dela, tá? Gostei muito, paguei, assim, muito barato nela. E deixo o cabelo maravilhoso. Com certeza eu compraria de novo, é porque eu não achei no mercado para me comprar ainda. Mas, eu amei. Também, nesses chassezinhos, também acabou esse aqui, que é Desmaia Cabelo. Esses chassezinhos aqui, gente, são da marca Alize Hair, tá? Esse aqui, se eu não me engano, já é o terceiro ou o segundo que eu uso. Eu amei também, deixou o cabelo super maravilhoso, super hidratando. É hidratado. Ele é antifrio, sem, é, tipo assim, falta redução de volume, sabe? Eu também amei também. Bom, de cabelo, meu povo, foi isso. Agora, produtos aqui meio que tipo higiênico, assim, vamos falar assim. Acabou esse aqui da Sossô, ó. Esse aqui nem é meu, é da Sossô e eu coloquei aqui. Mas acabou um repelente, ó. Esse daqui é da marca TAP Kids, é loção cremosa. É a partir de seis meses de idade. E ele não é oleoso, não tem álcool, não tem perfume, contém aloe vera e suave hidratação. Já o segundo pote desse aqui, e aqui em casa eu uso ele para mosquito, porque a Sofia tem um pouco de alergia, ela fica toda empoladinha. Então, eu uso nela e acaba que a gente acaba aplicando em nós também. E dá super certo. Tem até o valor dele aqui, ele custou R$20,70, é mais carinho, mais rende bastante. E, claro, você não pode deixar a criança colocar na boca, sabe? Então, eu não aplico na mão da Sossô. Porque se você encostar, assim, um pouquinho, sem querer e tal, ele fica meio amargando, sabe? Então, não é legal. Acabou também o meu desodorante em creme da Tabu, ó. Esse daqui é o roxinho, é o meu preferido. Eu gosto bastante dele e super indico para vocês, tá? E rende pra caramba, sem falar que é bem baratinho. Acabou também... Ah, aqui tem duas ampolas de cabelo, que acabou e eu não vi. É, acabou essas ampolinhas aqui. Eu estou comprando bastante dessas ampolinhas no mercado. E eu estou usando muito, ó. E eu adoro. Essa daqui, ela é de queratina e essa daqui é de vitaminas A, E, B5. Então, ela é 3 em 1. Super baratinha também, super indico para vocês. É, acabou o meu tônico da Doce Diana, um tônico facial clareador de vitamina C. Amo esse tônico aqui, tá? Super indico. Clareia muito a pele se você usar assim, assim, foldando. E eu, tipo, ele rendeu, tá? Ele rendeu pra caramba. Então, super indico. Acho que já tem uma resenha dele aqui no canal também pra vocês. Protetor solar, acabou esses meus aqui, ó. Que eu compro eles na Shopee, pela China, da Dissar, ó. Acabou dois dele aqui, porque é eu e meu marido que usa. É de proteção 90. Ele só tem 40 gramas, é bem pequenininho, ó. Cabe na palma da mão. Só que, assim, é muito top, tá? Só que agora, como a gente está sendo barrada com essas taxas aí, eu não sei se eu compraria ele novamente, sabe? Porque ele é da China. Mas, super indico pra vocês, tá? E não tem ele na versão maior. É só ele pequenininho mesmo. Acabou essa máscara facial aqui, Detox, de carvão ativados. Que ela fecha o poros da Mato Verde. Na verdade, ela tem um pouco dela ainda, porque ela venceu. E no ano passado. Então, como é produto, assim, de skincare, eu não gosto muito de ficar aplicando no rosto. Mas, eu usei bastante. Mas, rendeu muito, sabe? Porque eu tinha outras máscaras ali. Mas, enfim. Indico. Se eu ver de novo, compraria com certeza. E esfoliante acabou esse da Fenza, de maracujá, ó. Já tem vídeo testando ele na época quando eu comprei. Ele rendeu bastante também. Eu super indico. Tem um cheirinho maravilhoso de maracujá. Gostei bastante. Também acabou esse potezinho aqui de vitamina C, ó. Tem proteção solar e também é da Mato Verde, tá? Também gostei bastante. Super indico pra vocês. E é ótimo, né, gente? A gente aplicar vitamina C no rosto. Então, eu gostei bastante. E de unhas acabaram esse daqui, ó. É da Colorama, que ele é da cor Cereja. E essa minha base de tratamento da Drica, de casco de cavalo. Super indico pra vocês. Principalmente essa base aqui. Cara, ela é muito top. E esses foram os meus acabados no momento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A Tata vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar o like aí no vídeo. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. E a Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!